E aí pessoal, Wordap Zero na área, beleza galera? Seguinte mano, mais um vídeo de Gangstar Vegas, tio. Gangstar Vegas, se você tá acompanhando essa série aqui desde o primeiro, já lasca o like aí. Vamos tentar comprar um colete aqui, ó. O bom é que eu não preciso ficar indo nas lojas, né, comprar colete. Beleza. Ô, um paraquedas eu vou querer também, hein. Kit médico, 5 barra 11, vou comprar aqui mais 6, beleza. Cara as coisas aqui, né. Comprar, beleza. Comprar os 10 paraquedas, comprar um paraquedas só. Beleza. A gente precisa de uma arminha melhor, necessito de VIP, que sacanagem. Eita, pega. É, eu vou precisar comprar em casa, não tem jeito para pegar meus lucros. Deixa eu ver quanto de lucro eu já tenho aqui. Pá, beleza. Outra propaganda, vamos fechar. Liderando as pesquisas. Avise o Winston Godman sobre suas decisões de não apoiá-lo nas próximas eleições. Pela imagem de fundo ali, você já sabe, né. Tipo, avisar, vamos matar ele, né. Mas beleza, bora que bora. Ixi, você bugou, filho. É, eu acho que o jogo deu uma pequena bugada, vamos pular essa intro. Beleza. Tipo, eu não sei o que fazer, mas vamos, porque eu não consegui. Calma aí. Calma aí. E aí. Aqui tem aquele dali. Ah. Não dá agora. Tinha uma mala ali e tal, vocês viram, né. E eu não vou ficar lendo, não, esse negócio aí. Vamos que vamos lá, a gente desenrola o que fazer na hora, tá ligado. Eita. Nossa, esses botãozinhos aqui, mano. Sério. Sério, esses botãozinhos aqui é foda. Minha mão é grande demais pra esses botãozinhos, nigas. Eita porra. O de acelerar, beleza. O de acelerar e frear, mas o de esquerda e direita é foda. Mas vamos com calma, vamos ter que ir com calma, é o jeito. Táxi. Eita, delícia, mano. Sério, esses botãozinhos são muito pequenos pra mim, guys. Tem 1,85m e tem a gente mexer nesse celular aqui. Por mais que seja tela grande. Por isso que eu gosto de jogar em tablet, né. O que teremos que fazer. Ah, demorou. Demorou para... Tem 1 aqui. Bela forma de avisar, né. Sai, eu não quero cover de nada, não. Vamos por aqui que a gente chega lá. Ixi, os caras estão atrás de mim. Ah, polícia. Sai daí, gambé. Tá tirando a favela, mano. Só umas propagandas. Caramba, polícia ia do pé rápido, hein. Nesse game aqui. Isso. Beleza, mal educado. Meu Deus, que loucura. A forma de tacar granada, galera, é muito... Muito zoada. Parece... Me lembra a chave do Ganho Dead Zone, tá ligado? A granada sai das costas. Vamos ver agora. Volte para a boate de Striptease. Essa mulher aí, tô de olho nela. Sucesso estrondoso. Isso mesmo. Sensação é boa, né. Espera. Fique esperando. Fique esperando, mano. Mais uma missão completada, guys. Missão Concluations. Vamos fazer mais uma missão que essa daqui saiu curta. Saiu curta. Tá, não quero... Não quero conversar com você. Você tá me decepcionado. Calma aí. Siga as instruções de Kari. Ah, tem que esperar a ligação terminar. Vem... Ele vai te ajudar. Ok. Aqui é a oficina. Você pode produzir itens. Diferentes itens podem ser produzidos a cada 30 minutos. Tô aqui um item para começar a produzir. Esse é o menu de produção. Os itens estão na esquerda. Beleza. Beleza, beleza. Adicionar. Adicionar. Produzir. Abrir. Abrir. Cancelar. Produzir. Ó, agora temos uma pistola nível 2. Entendi, 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 entendi. Tá, agora me obedece. Ele tava andando sozinho. Vamos ali agora. Sai daí, tiozão! Ih, cadê a missão? Ah, aqui. Sai daí, maluco. Você tá subindo a calçada. O que é seu é meu. Nossa, que possesse. Roube o carro de luxo de Frank. Aumente o nível. Seu nível jogando as missões partida rápida. Mas esse daí, sai propaganda. Mas aqui dali é do modo história, será? É, modo história. O que é seu é meu. A guerra começou. Foi instruído pela Imperatriz. Até pedi a roubar o carro. Carruagem do Pocotola. Esqueci o nome do Frank. Esses caras aí, mano. Essa história aí tá mal contada, hein? Essa história tá mal contada, hein? É tipo quando o irmão fala Ah, minha mãe mandou você lavar o banheiro. Tipo, a mãe pediu pra ele lavar o banheiro. Aí ele vai lá e pede pro irmão falando que foi a mãe dele que pediu pra avisar, entendeu? Beleza. Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos ver se a gente pega alguma carruagem aqui. Ih! O jogo saiu. Vamos abrir o jogo de novo. Gangstar Vegas. Gameloft. Por que tu fazes isso comigo, Gameloft? Vamos continuar. Vamos aproveitar e pegar um money aqui, né? Já tamo na merda. Entendi, 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 entendi. Não, não quero ir a lugar nenhum. Você não entendeu. Só quero ficar de boa no meu canto. Vamos lá fazer a missão. Fazer essa missão aqui. Já vou pular a intro, né, galera? A gente já viu a intro. Aqui eu não vou nem editar, mano. Pra vocês verem como até no iOS os negócios às vezes não dão certo, né, galera? O pessoal fala muito do Android e tal. O iOS é muito bom, mas vocês viram que nem tudo dá certo, né? O jogo travou e saiu. Agora me pergunte o motivo. Não sei o motivo. Vaza daí, amiguinho. Depois eu devolvo, tá bom? E polícia. Ih, polícia. Polícia tá atrás de mim. Sai, polícia. Por favor. Sai, polícia. Aê. Ainda fuga rápido, né? Beleza. As polícia saiu da minha bota. Eu marquei alguma coisa no mapa. Mas é no amarelo. É no amarelo. Meu Deus. Tô muito rouco por causa desse... Dessa seca aqui. Por causa do verão, mano. Tomar uns 3 litros d'água daqui a pouco. Tá ligado? Vamos. Ah, uma coisa que eu notei, mano. Que o GPS do... Do Gangsta Vegas é melhor até do que o do GTA V, hein? Ele é bem preciso. Do GTA, claro que os mapas do GTA são mais complexos, né? Mas... Aquele GPS, às vezes você se perde naquele GPS, mano. Ele dá umas localidades impossíveis de chegar. Bora. Chegamos na fábrica. Vamos de carro, que nós é abusado. Opa, não. Vou pegar esse bagulho aqui. Dinheiro. Bora lá. Eita, seja o que... O que tem que ser. Ô, vou dirigir essa nave? Sério? Roube o carro, tá? Esperar esses caras andarem. Tipo... Não tenho arma. Tô sem arma. Deixa eu ir aqui no menu. Será que dá pra comprar alguma coisa no menu? Loja. Pelo menos uma pistolinha, né, galera? Pelo menos uma pistol. Ô, tô... Nossa. Garantidaço desse jeito aí, hein? Não, eu quero pistola. Esse daqui. Ah, precisa de VIP. Vamos. Comprar. Comprar. Ih, gastamos tudo. Beleza. Agora sim. Nunca vai morrer, o cara. Tô só observando. Essas atitudes. Morreu. 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 Vai morrer também. Morre também. Morre. Morre também. Morreu. Morreu. Vamos sair do cover. E vamos pegar essa nave, moleque. Cê é doido. Que naveira, hein? Que naveira, hein, mano? Só não bate, meu Deus. Vai, botão. Vai, botão. Polícia? Por que polícia, mano? Maluca é mó mafioso, tio. Cês tão de sanacagem comigo. Mano, nesse jogo aqui é muito fácil da fuga da polícia. Ei, só foi falar, hein. Só foi falar, hein, Ordep. Como cê é burro. Fica falando mal da polícia, mano. Caraca. Cês tão na febre do... Eita, eita, eita. Entra. Entra. Nossa, sério. Como eu queria que esses botões fossem maiores. Só queria. Esse carro, ele é muito veloz. Foge pra cá. Vai reto. Vai reto. Aí. Não, não deixa... Oh, Jesus. Não é pra deixar a polícia pegar. Só porque eu falei que era fácil da fuga, vai. É. Não é tão fácil, não. Não é tão fácil... Literalmente. Mas agora a gente vai... Vamos lá pra parte desértica do mapa. Aqui a polícia não vem, não, fio. Eita, vem. Caraca, moleque. Nossa, essas energias eólicas. Que louco. Meu. Sim, você não ajuda, né, jogo? Já era. Beleza. Foi mal, mano. Foi força da expressão. Que eu falei que era fácil da fuga da polícia. Tá ligado? Não tava desmerecendo vocês. Quanto gambé atrás de mim, mano. Vai, sobe aí. Aê. Ufa. Jesus. Vou me entregar o carro, né? Caraca. Vai falar, besta. Nossa, esse mapa aqui realmente é bonito, hein, galera. Como eu falei, eu acho que eu me expressei lá no primeiro vídeo, né? Eu não tinha gostado muito do Gangstar Vegas. No começo, a primeira vez que eu zerei. Mas agora, nossa, eu acho que os caras fizeram um upgrade aí conforme o tempo. Show de pelota, hein, mano? No quesito gráfico e tal. Só não continuo gostando da inteligência artificial do jogo. Eu acho que eu tenho... É... Cai aqui. Aí. Mas o mapa... O mapa eu sempre achei bonito. Grande também, né? Em comparação ao Gangstar Hill. É... Mas assim, galera, e vocês estão gostando, mano? Comenta aí sobre o que vocês estão achando da série, mano. E lembrando que eu tô gravando no iOS, né? Que tem a... Que tem o Full Metal que melhora os gráficos e tal. Ou seja, os gráficos tão boladões, hein? Tão melhores do que no Android. Por causa da Full Metal, entendeu? Next one, Zep, tá... É... É fanboy, não, mano. Eu tenho os dois. Eu tenho Android e iOS justamente pra não pagar de fanboy, tá ligado? Mano, eu vou ter os dois que... E, e, e... Tem que entrar aqui. Eu vou ter os dois pra não ficar pagando de fanboy. Quando eu quero jogar no Android, eu jogo. Quando eu quero jogar no iOS, eu jogo. E critico os dois e falo bem dos dois. E fuck you! Bom, parece que chegamos aqui. Finalmente. Não, ainda falta um chorinho aqui. É ali. Garajona. Chegamos finalmente. Call Cars. E... Mensagem agora não, né? Banco BMG. Não tenho nem esse banco. Nunca vi. Tipo, é da cadeia que os caras tão mandando. Certeza. Aí eu queria esse carro, ó. O EVE 353, mano. Os caras colocaram até a placa do bagulho. Essa mulher, eu não gosto dela, mano. Vai andando. Acabou de quase perder a vida. Aí vai andando. Beleza. Trouxa. Aí, se precisar de uma grana extra ali, ó. Posso roubar o carro e... Que nem no GTA, né? Muito bom saber mesmo. Muito bom. Easy. Caramba, dinheiro pra cacelda. Então é isso, galera. Tamo junto, mano. Não se esqueçam do like. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal. Pra acompanhar o restante da série, mano. O restante da série é louco, hein? Eu já zerei. Não lembro de tudo. Já zerei. E posso afirmar que, mano, é show de peloto. Tá, hein? Eu me lembro da última missão. A última missão. Ó o pessoal com os capacetes aqui. Beleza, então, guys. Tamo junto. Valeu, falou, fui.